Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje estamos aonde? Na loja da Boteiro, aqui no Shopping Dom Pedro em Campinas, tá? Gente, eu vou deixar o Instagram da loja pra vocês aqui no box de informações, tá? Mas hoje a gente vai dar um 360 aqui na loja. Eu vou mostrar um pouquinho da coleção ao vivo pra vocês. Eu já gravei coleção da Boteiro pra vocês aqui no canal, mas não foi na loja, né? Então hoje a gente vai passar aqui pela loja e a gente vai ver o que realmente, de fato, veio, né? Eu gravei na feira, né? Quem lembra? Gravei na feira e agora vou gravar na loja, porque a gente é dessas, entendeu? Então bora conferir a coleção inteira de inverno comigo. Vou falar um pouquinho das tendências pra vocês e vou mostrar toda a coleção, tá bom? Bora lá! Vamos começar aqui nos pretos, tá, gente? Então a gente tem alguns modelinhos de tênis. Olha aqui, temos um Oxford! Faz tanto tempo que eu não vejo o Oxford, gente. Olha isso aqui. Que bonitinho! Saudades do Oxford. Quem já usou? Olha que lindo, gente. O Oxford é super clássico, né? Um clássico da moda. Tá lindo, inclusive, esse modelo. Temos tênis. Estamos aqui nos pretos, né, gente? Aquela cor que a gente usa muito, que a gente usa sempre. Temos mocassinho, sapatilha. Olha só, bolsas também aqui na Boteiro. Ó, várias opções de tênis. Preto, né? Um pouquinho aí de textura. Preto que é aquele... Não é básico, né? Mas é assim, aquele que a gente usa sempre e que nunca vai sair de moda, né? A gente sempre ter um calçado preto é importante porque, né, a gente sabe que a gente usa independente de estação. E as botas, claro, né, gente? Não poderiam faltar as botas. Ó, vários modelos de botas coturno. Esse modelo aqui é super clássico e elegante. Alguém tinha me pedido pra falar sobre um modelo de bota clássica, né, que seja elegante, que dá certo nos looks, ó. Esse aqui, gente, dá super certo, tá? A gente tem alguns modelinhos também aqui, ó, de cano mais longo, ó, estilo montaria também. Olha só como tá bem completinha a coleção da Boteiro pra esse inverno 2022. Muita coisa que a gente já tinha visto na feira, né, e que agora a gente vê aqui diretamente na loja. Olha só, essa luz me atrapalha um pouco e eu tô tentando aqui equilibrar pra vocês conseguirem ver os modelos, né? A luz atrapalha um pouco no preto, mas logo a gente chega ali em uns modelinhos mais coloridos, que vocês sabem que a gente vai ter muita cor nesse inverno, né? Esse modelo, já vou dar um spoiler, estará super em alta no verão 2023, tá? Inclusive, Boteiro traz esse modelinho colorido pro verão. Em breve vai tá aqui a coleção de verão também, tá, gente? Gente, mulhes que vocês amam e eu também, sapatilhas clássicas, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês como usar sapatilhas, tá, gente? Então, quem gosta de sapatilha, já aproveita pra assistir este vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever, deixar o seu like, né? Tá bom? Se inscreve, deixa o like. Modelos clássicos de escarpã, que assim, também é um modelo que é super legal a gente ter, né? Mais modelinho ali, ó, montaria, bolsa, coturno, esse coturno bem mais pesado, né? Com cano bem mais alongado, que também tá super em alta, um salto mais interiço, mais tratorado. Pegamos nas cores, olha que bota linda! Ó, mais um clássico, viu, gente? Essa aqui super elegante também, ó, bem bonita, num tom de vermelho bem lindo, é um vermelho bem vivo mesmo, né? Uma das tendências aí do nosso inverno 2022 eram as cores, né? Olha essa, clássica e atemporal. Você pode usar independente de estação. Inclusive, amei, ela achei bem linda, gente, ó. Um modelo super clássico e atemporal, ó. Essa aqui também, a diferença é que ela tem um salto mais confortável, né? Um salto mais bloco. Olha esse escarpão, tudo pra mim. Se eu tivesse que escolher um escarpão, eu escolheria vermelho, gente. Alguém tem dúvida? Eu acho hoje, atualmente, o vermelho muito mais fácil de combinar do que um preto, por exemplo. Mas aí vai muito de gosto e estilo, tá? Ó, sapatilha também eu pegaria uma vermelha. Gente, eu tô louca por uma sapatilha. O que que eu faço, Brasil? Eu quero muito uma sapatilha. Mocassinho, clássico mocassinho. Esse modelo aqui é o clássico mocassinho, gente. É o modelo mais clássico. E que tem tudo a ver com a Boteiro, né? A Boteiro, ela traz muitos modelos clássicos. Ela aposta em modinha? Aposta. Mas ela não deixa de trazer os modelos clássicos pras coleções, o que é bem legal, né? Porque acaba que a gente fica aí com opções, né? Tanto de tendências, quanto de modelos mais clássicos que a gente pode usar, independente de estação aí, né, gente? É bem legal. Olha só, spoiler, que esse rosa também vem com tudo no verão de 2023. Esse rosa chiclete, né? Esse rosa que lembra o Babalu. Isso aqui também, ó, uma misturinha de cores neutras com colorido, sabe? Com um detalhe em colorido, a transparência, o vinil, o salto diferenciado. Tudo isso a gente vai ver bastante no verão de 2023. Aqui a gente já tem alguns modelinhos de metalizado que virou o novo, né, assim, ó, preto, bege e metalizado. É bem isso, tá? Tanto que a gente vai continuar vendo muito metalizado nas coleções de verão de 2023, tá? Vários spoilers, tá, gente? Vários spoilers de verão pra vocês. Me conta se vocês estão gostando desses spoilers de verão aí, porque eu não pretendo parar de dar spoiler pra vocês, viu? Pretendo continuar dando spoiler. Ó, spoiler. Brilhos super em alta no nosso verão de 2023 também, tá? Então vocês podem apostar nos brilhos. Esse sapato, gente, é muito clássico, ó. Se você não tem um modelinho desse, pode ter que ir aí. Isso, independente de estação, você vai usar, tá? É um modelinho clássico, atemporal e que combina com tudo. Sério, muito fácil de combinar. Eu escolheria a nude. Eu tenho a preta, né? Acho que é por isso que eu escolheria a nude, porque eu já tenho a preta. Temos aqui também, ó, o marsala, o vinho, né, gente? Um tom mais bordô, vamos dizer aí, né? Então vários modelinhos aqui nesses tons também. Bolsas, sandálias, saltos, tanto eles, os saltos mais blocos, quanto os saltos mais altos, tá? O mocassim, que a gente já viu em outras cores, a gente vê nesse bordô aqui também. Mule, que a gente gosta, que a gente ama, ó. Não dá pra ver muito bem a cor, né? Assim dá, ó, dá pra vocês verem. Eu tenho que dar uma equilibrada, tá? Porque tem a luz aqui da própria loja. Olha que lindo esses mules. Tons terrosos, sapatilhas, que muita gente torta o nariz, mas elas são clássicas, elegantes e atemporais. Então vocês podem apostar mais um modelinho de Oxford. Gente, amei que a Boteiro trouxe Oxford, viu? Achei muito legal, porque eu gosto do Oxford. Eu acho um calçado versátil, combina com muitas coisas. Fácil de combinar. Mais uma Fisherman, que eu falei pra vocês que tá super em alta, né? Então quem gosta da Fisherman pode apostar. E ela vai vir em vários modelos. Então a gente vai ter releituras da Fisherman, tá, gente? Olha esse modelinho que lindo também, ó. Lembra um coturninho, uma botinha assim, mais elegante, né? Que a gente já tem um coturno mais pesado, né? Um saltinho mais tratoradinho e tudo, ó. Vários modelinhos de botas, todas no marrom. Coturno, bota de cano curto. Olha esse modelo que legal, gostei muito, ó. Uma corrente, né? Com esse solado de cor diferente, né? Do restante, né? Do sapato. Achei que ficou bem legal. Ó, modelinhos mais baixinhos. Olha o animal print. Não pode faltar, né, gente? Tem que ter. E eu gosto dessa estampa, tá? Então é uma estampa bem sofisticada. Uma estampa elegante. Não é uma estampa em animal print que não é bonita. Ela é bem linda, ó. Tá? Ela é bem sofisticada. Olha esse mocassim, Brasil. Olha, gente. A coleção tá bem linda, tá bem completa. E assim, muita coisa que a gente viu na feira está aqui, né? Isso é muito legal. A gente vê que depois da feira os calçados estão nas lojas, né? Ó, tá muito linda a coleção. E agora? Quero ver vocês escolherem um modelinho só, tá? Quero ver vocês escolherem um modelinho só que vocês amaram. Mais alguns modelinhos de bota aqui. Um coturno, gente. Ó, esse de salto mais baixinho. Cadê a mulherada que gosta de coturno aí? Esse aqui já é um modelo mais clássico, né? Mas ele tá no verniz, que é uma forte tendência do inverno 2023. Esse modelo de botinha aqui com cadarço, que já fica um pouco mais sofisticado, mais elegante. Vocês conseguem ver a diferença desse coturno pra esse coturno? Como esse é bem mais pesado? E esse aqui já é um estilo mais de botinha. Apesar de ter, né, aí um cadarço e tudo, ele já tem uma sofisticação maior. Ele já fica mais bonito, mais elegante do que esse modelo aqui, que já é mais dramático, né? Um modelo mais moderno. Acaba ficando mais casual, tá? Esse aqui, gente, eu amei esse modelo de bota. O cano dela é médio e o bico quadrado e um salto confortável. Achei bem bonito, mas é verniz. Eu não sei como que... Assim, eu não amo muito verniz. Eu acho lindo, mas eu não consigo usar. Que coisa, né? Eu não... Assim, eu até tenho se o verniz for um pouco mais... Fosco, tá? Eu prefiro se ele for um pouco mais fosco. Coturnos, ó. Modelos mais tratorados, modelos mais baixinhos. Aqui em cima a gente tem uma bota de montaria, bolsas, várias bolsas lindas. Os tons terrosos, que também estão super em alta. Aqui com uma vibezinha mais verão já, né, gente? No materiais mais naturais, né? Esses desenhos no couro, que a Boteiro sempre traz nos calçados. Aqui uma vibezinha bem verão também. Olha o modelo das franciscanas, que são as Fishermen, né? Ela vai estar super em alta no verão. E a gente já vê um modelo aqui no tom mais neutro na coleção da Boteiro, ó. Tá bem bonita a coleção. Olha a mule, gente. Eu adoro mule. Tudo pra mim. Vocês não acham mule, assim, muito caro de rica? Milionaríssima? Ah, eu gosto, gente. Ó. Modelos clássicos também, ó. Essa aqui é uma sandália clássica, que você vai usar independente de modinha. Essa é uma cor clássica, né? Aqui a gente já sai do clássico e tem um pouquinho aqui de animal print, né? Que a gente também... Porque eu gosto, eu gosto, nada contra, tá? Do animal print, eu gosto. Acho bonito. Dependendo da estampa, ela fica bem elegante. Então fica de olho aí na hora de escolher a estampa. Olha essa bota marrom, né? Tons terrosos, que a gente sabe que tá super em alta. Verde militar, né? Que não pode faltar aí no inverno. O negócio é que eu tô tentando equilibrar a luz aqui, mas nem sempre dá certo. Porque essa luz, ela me atrapalha, essa luz que tem dentro aqui da... Dessa região aqui da... Aqui da vitrine, tá? Ó, tons terrosos. O verde militar, tá? Que ficou super em alta. Os pelinhos... Tava demorando, né, gente? Pra gente ver os pelinhos, ó. Os pelinhos que a gente também sabia que ia ser uma forte tendência do inverno 2022. Então a Boteiro também apostou nesses pelinhos. Os pelinhos, cores, né? Aqui a gente tem um azul. Vamos ver se eu consigo. Ó, um azul bem bonito. Um azul marinho, assim, bem lindo, ó. Vários modelinhos de botas coloridas. Aqui a gente tem os tons neutros novamente, né? O beige. Ó, o off-white, né? Algumas pessoas chamam de off-white. Cada marca chama de um nome, né? Pode ser baunilha, pode ser off-white, ó. O azul, o azul marinho também, ó. Apostando um pouco em cores aí a Boteiro. Olha que bacana que tá essa coleção. Então é isso, meus amores. Mais uma coleção finalizada com sucesso. Dessa vez diretamente da Boteiro. No Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Já falei pra vocês, né? Vou deixar o Instagram pra vocês da marca. Aqui no box de informações. Então se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a loja. E eu quero saber de vocês quais os sapatos favoritos de vocês dessa coleção, tá? Então é uma coleção bem grande, bem completa. Muitas opções, né? Eu tenho certeza aí que vocês, assim como eu, né? Tipo, tem que escolher só um? Não tem como, né? Mas conta pra mim quais modelinhos vocês mais gostaram. Quais modelos fazem mais sentido pra vocês. Quais tendências do inverno 2022 vocês já estão usando. Vocês vão usar. Algumas, né? Já tô aí adiantando do verão 2023. Conta tudo pra mim. Vamos conversar bastante aqui nos comentários, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. De passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você fazer isso por aqui, tá bom? Obrigada, meus amores, pela companhia. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!